Olá pessoal, estamos começando mais um Fast News, eu sou Fábio Trindade do Motorum.com Brasil e hoje a gente vai falar sobre a nova geração do Audi A3 Sedan, mas antes vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora aqui e também ative as notificações. A Audi acabou de mostrar um novo A3 Sedan, a sua segunda geração que chega com um visual mais elaborado, mais refinamento interno, mais conectado e mais eficiente. A Audi também falou que ele está um pouco mais espaçoso e melhorou também a dirigibilidade e a sua esportividade. Falando do visual, a gente já consegue ver aqui na parte dianteira que ele ganha a mesma identidade dos mais recentes lançamentos da Audi. Para começar, essa nova grade maior, nesse formato trapezoidal está mantido, mas ela está maior, tem vincos ali no capô e esse farol com um aspecto recortado aqui na parte inferior é meio semelhante ao que a gente já viu no A4 e também no Q3. Um detalhe interessante desse farol aqui nas versões de topo, ele passa a contar com a tecnologia LED Matrix. Outro detalhe do conjunto óptico está nas luzes de rodagem diurna. A Audi falou que utiliza um novo fecho ali com 15 pontos de LED e esses pontos eles são altamente customizáveis e ela vai usar isso para dar uma identidade única de iluminação para cada versão. Então vai ser mais fácil reconhecer versões menos potentes e versões mais potentes apenas de olhar ali na luz de rodagem diurna. Muda também o para-choque, essa região onde a gente está acostumado a ver os faróis de neblina traz esses nichos que dão um aspecto mais esportivo para o carro. Olhando o A3 de sedã dá para notar que a principal virtude dele está mantida, que é justamente o teto com essa caída no estilo cupê. Para deixar ele mais sofisticado ele traz também moldura cromada nos vidros em toda sua extensão. A linha de cintura ela continua levemente ascendente até a região ali das caixas de roda que estão um pouco mais alargadas, mas musculosas. A Audi diz que esse contexto todo, o teto e essa linha de cintura e também a caixa de roda acentua a traseira curta que é um dos destaques do carro. Por falar na traseira ele também traz novas lanternas, mantém um pouco pouco daquela identidade da primeira geração, mas é tratado com uma evolução esse estilo. Então as lanternas também tem um cuidado mais detalhado na sua composição, nos seus elementos internos ali que também são em LEDs. Todas essas mudanças no estilo também melhoraram a aerodinâmica. De acordo com a Audi, o coeficiente aerodinâmico é de apenas 0.25, o que já era bom também na geração anterior, do retrovisor, mas representa uma melhora de 0.04 nesse coeficiente aerodinâmico. Parte pelas melhorias no estilo, inclusive no desenho do retrovisor, como também uma grade ativa que abre dois filetes, dependendo da velocidade que você está, para melhorar a aerodinâmica. Outro ponto importante que a Audi destaca é em relação à dirigibilidade desse carro. Ela falou que o carro está mais refinado, sofisticado e ao mesmo tempo está mais esportivo. Ela teve que combinar todo esse mix, esportividade com refinamento e também eficiência para entregar um carro bem equilibrado. Como é um carro premium, uma nova geração, a gente sempre espera o máximo de desempenho e também uma condução mais afiada. Pena que esse lançamento acontece em meio a uma pandemia e a gente ainda não tem acesso ao carro para tirar essa impressão e já trazer aqui. Nessa nova geração, a 3 Sedan também cresceu. Cresceu em todos os lados. São quatro centímetros a mais no comprimento, totalizando agora quatro metros e meio. Ele também cresceu dois centímetros de largura e ficou um centímetro mais alto. De acordo com a Audi, o espaço interno para a cabeça dos ocupantes da frente melhorou significativamente, em cerca de dois centímetros, graças além desse teto um pouco mais mais alto, um posicionamento mais baixo dos bancos. Ela fala que melhorou também para quem vai atrás, mas não deixou claro qual é essa, qual o tamanho dessa melhora. Se por fora está mais para uma evolução, por dentro é uma revolução completa. Muito mais moderno do que a geração que a gente conhece e fabricava aqui no Brasil, esse novo A3 também segue os passos dos modelos mais sofisticados da marca, com um desenho totalmente novo do painel. Dá uma olhada nisso. Olha só as saídas de ar, agora em formato horizontal, tem essa faixa central aí no painel, com um friso ali, um LED que você certamente pode mudar também a cor. De acordo com a Audi, todo esse interior aí, o conceito foi pensado com foco mais no motorista. Tanto é que esse painel central, ele é levemente inclinado para o condutor. O Virtual Cockpit Plus é o painel digital, totalmente digital da Audi, com 12.3 polegadas e altamente configurável. Olhando ali do lado, a nova central multimídia, já com a nova plataforma modular de entretenimento do grupo Volkswagen, a MIB3, ela é muito mais rápida e tem mais capacidade de processamento do que as anteriores. Tem também um monte de novos serviços. Essa nova central, ela mantém aquela capacidade de ler escrita manual, né? Para você colocar um endereço ou buscar um ponto de interesse. Além disso, ela traz o Apple CarPlay, o Android Auto. Para quem tem celulares Android, vai poder ainda abrir o carro através do celular aí, com uma chave inteligente. Essa chave você consegue configurar para até 6 pessoas, além das preferências de cada um. Por exemplo, ajuste e inclinação do banco e ajuste também do volante. Essa central, ela também traz a tecnologia de conectividade LTE, né? O 4G, que além de colocar como um wi-fi, um hotspot para todos os ocupantes do carro, ela também busca informações de trânsito em tempo real e traz o que a a gente chama de Car2X, que são serviços em nuvem e também alguns alertas, como alertas de zona perigosa, uma área de acesso mais perigoso, áreas com limite de velocidade ou se você quiser procurar um estacionamento com vaga, ele também vai ser capaz de te informar. O A3 Sedan também evoluiu em segurança. Ele traz o Press Sense e um sistema de frenagem automática que juntos, né? Através de sensores, conseguem diminuir a velocidade, frear o carro ou ao menos mitigar aí os danos em caso de acidente. Ele também traz o piloto automático adaptativo com uma evolução. Além do controle longitudinal, né? De velocidade, frear, acelerar, ele também tem o lateral. Então, ele consegue, é capaz agora de te ajudar ali a não sair da faixa e até mesmo fazer curvas. Em relação à gama de motores, ele será vendido lá na Europa com opções a a gasolina e também a diesel. Falando especificamente do motor a gasolina, que é o que interessa para a gente aqui no Brasil, ele é equipado com o motor 1.5 turbo de injeção direta que entrega 150 cavalos de potência. Bem, lá na Europa, esse motor é associado a um câmbio manual de 6 marchas ou com a nova transmissão, né? S-Tronic de dupla embreagem com 7 velocidades. Outra novidade dessa geração é o sistema híbrido leve com motor elétrico de 48 volts. Ele ajuda o carro a se movimentar em baixas velocidades e também ajuda você recuperar energia de frenagens, por exemplo, e manda carga direto para bateria. A Audi começa a vender o novo A3 Sedan no verão europeu, ou seja, entre junho e setembro desse ano, com preços iniciais de 27.700 euros. Na nossa cotação maluca de hoje, isso quer dizer mais de 150 mil reais. A gente sabe que a geração atual é fabricada aqui em São José dos Pinhais, no novo A3 Sedan. Mas a gente ainda não tem nenhum indício de que essa nova geração também será feita aqui. E aí, o que você achou do novo A3 Sedan? Eu, particularmente, achei que ele evoluiu bem em termos de design, né? Ficou mais moderno, parece até maior. Gostei ainda mais do interior, mais sofisticado, mais refinado, mais tecnológico. Agora sim, né? Parece um carro premium. Ah, e gostei também ali, ó, da região onde ficou o câmbio, né? Essa alavanca agora bem pequena, bem minimalista. Que abre ainda mais espaço ali para os ocupantes dianteiros. É um ponto de evolução igual do Golf 8, aliás, mas achei bem bacana. Deixe a sua opinião aqui, a gente sempre lê os seus comentários, né? Nós estamos sempre interagindo com vocês e se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui. Não esqueça de se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações, porque aqui a gente tem vídeo novo todo dia. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí. Até a próxima.